Salve, meus lindos! Pra quem não me conhece, eu sou o Shiger, e pra quem não me conhece, eu também sou o Shiger, beleza? Hoje eu trouxe um gameplay brabíssima do Faker, cara! Rapaziada, o Faker chegou na Solo Queue Europeia, beleza? Já tá jogando lá, tá bom? Temos quase todos os melhores Pro Players do mundo na Solo Queue Europeia agora, então em breve, muito game maneiro pra vocês, beleza? E iniciando hoje aqui uma gameplayzinha brabíssima do Faker, cara! O Faker de Trindamere já jogou MD10 na Solo Queue Europeia, tá com 6 vitórias e 3 derrotas até então, tá bom? E por que tem tantos Pro Players na Solo Queue Europeia, rapaziada? Então o simples fato de que o Mundial já está pra começar, cara! O Mundial é mês que vem, beleza? A gente tem o Brasil no Mundial, mas se é papo pra outra história, vamos ver o Fakerzão em ação aqui e com o seu Trindamere na Solo Queue Europeia, vindo aqui de Ritmo Fatal, Triunfo, Lendo a Tenacidade até a Morte, Inabalável e Ventes Evigorantes, beleza? Lembrando que agora todo o treinamento, cara, ele é voltado pro Worlds, beleza? E o Trindamere é um campeão que está aparecendo bastante, tanto do Faker jogando como outros Pro Players jogando com ele, beleza? Então a partir disso, a gente tende a acreditar aí, cara, que pode rolar sim um Trindamere no Mundial. Imagina como seria, hein, cara? Pô... Eu espero que tenha. Bora lá, então. O Edo do Trindamere é rodadinha, beleza? A fúria do Trindamere, sempre que ele ataca ou mata, ele recebe mais fúria. Quanto mais fúria ele tem, mais crítico ele tem, tá bom? E o Q dele, ele gasta toda a fúria pra se curar. Quanto mais fúria ele tem, mais ele se cura, perfeito? A gente não tem visão aí do Kratos até então. O Faker opou aqui o Q level 2, já usou o Q ali pra poder recuperar um pouco da sua vida. Tô movendo aqui, cara, mas é tipo interessante. A gente não tem ainda a visão do Kratos, o Faker tomou um hitzinho ali. Vai botar a famosa Ward nas Aquaminas, esperado. Agora ele tem visão aqui do Kratos, ele sabe que o Kratos tá fazendo as Aquaminas. E como ele tá de blue, o Kratos veio de cima pra baixo, né? Então, o Faker tem que tomar cuidado que o único jeito do Kratos agancar ele é por baixo ali, por cima é impossível, né? Pelo menos por enquanto. Tô movendo. Até então tá... Nice! O Faker jogou muito bem agora, hitzinho aí pra sair. Tá usando ali o Qzinho pra poder ganhar um pouco mais de vida. O Faker ainda tem a poção de vida, enquanto o Garen acabou de usar a sua. Opa, opa! Ok. Beleza. O Kratos encaixou o gank lá no bot, conseguiu pegar a kill. Vamos vendo aqui, cara. A trocação tá insana aqui já no mid. O Faker jogou muito bem, né? Pra quem não sabe o Q do Garen, ele aplica silence. Só que se você usar o seu E na hora que você vai tomar o silence, você ainda consegue usar o E, no caso. Nossa, agora é o momento que o Faker tem pra engajar. Engaçou a fúria. Era muito que ele tinha pra engajar porque o Garen tinha acabado de usar o Q, né? Todo ataque é 5 de fúria, né? E quando mata, 15 de fúria, quando mata o alvo. 10 de fúria, mais o ataque que é 5, então fica 15 de fúria, beleza? Se bem que o jeito que eu falei antes também tava certo. Vamos vendo aqui, vai frisando a wave. Vamos ver aí, cara. Será que vai encaixar esse trindazão? É, ele vai frisando aqui, né, cara? Vai frisar. Talvez ele queira montar a big wave pra poder dar B. Não sei. Vamos ver que tá com a oficina de gold na bag. Mas o que a gente sabe é que ele tá frisando, sim. Vem também de escudo de Dora. O Garen também veio de escudo de Dora, o que é interessante. Vamos ver o que ele vai fazer. Vai dar o B. Era o esperado. Vamos ver o que ele vai itemizar aqui. Fechou a greve do Berserk. Então, cara, calculou muito bem ali o gold dele, né? Pra poder dar o B exato. Ele sabia que tava já... Que quando ele enfiasse a big wave debaixo da torre, ele ia ficar bem perto do Berserk. Então, muito bem jogado ali pelo fake. É bom controle de wave. Aí tem, então, 41 a 39 no farm. Vamos vendo aqui. E o Garen também tá level 6. Aí enfrentando... Ok, fake. Ia enfrentando bastante dificuldade. Hum, talvez eu tenha que levar... Talvez não. Não vai ter que levar nada, na real. Beleza. Ele vai ter o E. O elemento tipo, tá? É, a qualquer momento um pode solar o outro, cara. Tem que tomar cuidado. Por mais que o fake tenha ult ali, né? Beleza. Quanto tempo? O que? 10 segundos? Essa aqui é a visão do fake. Vai a rotação dele pro bot. Essa é a visão do time inimigo. Boa rotação do fake. Bom E. Hum, tá sem o W. 10. Maravilha, cara. A rotação muito boa do fake. A rotação resta. Garantiu a kill ali. E o meu objetivo é que ele não perdeu o wave, cara. Olha lá como tá o wave. É, talvez eu tenha que flechar o Garen, é. O Garen foi pro local que ele não podia ter ido ali. Então acabou complicando um pouco ele. Será que eles querem divear? Faker tem ult, né? Vai ter que ultar. Ok. Divezinho clean, cara. Muito dano ali. Muito dano mesmo. Faker vai dar B. Tá aqui com 1.200 golds na bag, né? Tá ali com 600 golds de vantagem sobre o Garen. Uma vantagem muito boa. Uma vantagem honesta. É isso aí, cara. Vamos vendo aqui. 71. A57 no farm. A gente já pode ver que o trindazinho tá encaixando, né? Perfeito. 800 ali de golds de vantagem. Passou ali pra ver se tinha alguma coisa na jungle inimiga pra roubar, mas não tinha. Por enquanto. Vai farmando aqui mais uma catapinha. E quer tentar encaixar outro no Gank Bot? Não. Para que sempre o fake, ele puxa a wave e sai pra rotacionar, tá vendo? Não é o certo em se fazer no mid, cara. Puxa a wave e sai pra rotacionar. Puxa a wave e sai pra rotacionar. Maravilha, cara. Ótimo Gank ali. Do Echo e da S. Dive. Faker tem ult. Já ultou. Perfeito. Nossa. Então pegou o double buff, né? Deberia que o head a partir do segundo head, ele já começa a te curar quando você não está em combate com inimigos. Fechou aqui agora o Fago. Fechou ele também o Scott Ferrifar. Talvez é pra build tradicional demodernário pro trinda, né? Rapaziada, pedi pra vocês aí não esqueçam, por favor, de sentar o dedo no like, tá bom? Isso me ajuda muito, cara. Então cogitem aí deixar o like. Cogitem também se inscrever aqui no canal, tá bom? Porque é isso aí, beleza? E se você está assistindo até aqui, escreve aí nos comentários. Espada Vermelha, beleza? Que eu vou estar curtindo todos os comentários, tá bom? Lembrando aí que eu faço coach e análise. Se tiver interesse, é só me chamar no Instagram. Agora, sem mais delongas. Bora de dado. Fica level 9. Enquanto o Garenzão leve o 8 aqui. Vamos vendo. Vamos vendo. Vai rotacionando aqui pro bot. Opa! Ih, aquele abraço. Aquele abraço. E de novo, rotacionou pro bot. Então tá só rotacionando, cara. Tá com 5 participações já. Enquanto o Garen é ali com nenhuma, cara. Nenhuma mesmo. Deixa eu diminuir um pouquinho o som do jogo aqui. Beleza. Então, até então, é um gameplay muito bom aí. Tá de double buff, então... Já, já ele tá full life. Sem erro, não. Beleza. Movendo aqui, ó. De novo, ó. De novo, rotacionando pro bot. Deve usar o E, né? Perfeito. O W do fake caburão pegando. Tem o ult e o to. E aquele abraço. A... A Yumi é o famoso... Mate um, leve dois, né? Pesque um. Pague um, pesque dois. Fechou aqui o Emo Drenário. Emo Drenário fechadíssimo. Agora fica imortal mesmo, hein, cara. Essa é a bicha que a galera tá usando, rapaziada. Trim da merda de Emo Drenário, cara. Vamos ver aí. Beleza. Aquele abraço, mano. Garantiu a killzinha ali pra... Nossa, só na dançadinha. Só na dançadinha. Só na dançadinha, o fake. É só na dançadinha. Ok, ok. Mas o... O Garant já usou o Q ali, né? E o Q ele remove... Ele remove slow, né? Usou o Ghost. Perfeito. Tem flecha ainda, hein? Mesmo a coisa que ele não tem ult. Mas tem o Emo Drenário, é. Tem o Emo Drenário e o Emo Drenário é aquele abraço. Fiquezão engolindo o game. Já tem aí 10 participações, hein, rapaziada. 10 participações e você tá fazendo 550 de Gold. Beleza? E a vantagem de Gold aqui sobre o Garen é de 2.500 de Gold. Cara, uma vantagem muito boa e muito honesta mesmo. Vai martelando aqui a torre do bot. A T2 do bot. Opa. A vantagem que pelo menos ele tem ult, né? Então... Aquele abraço. Mais uma killzinha. Outra participaçãozinha. Mais do que 50% das participações em kills, cara. Pra vocês terem uma ideia, repara. A Ashe tá com 15 assistências, mano. Isso aqui é muita ajuda do Fake, cara. O Fake e o Echo aqui tão engolindo o game. Pro bot, tá ligado? A Ashe tem 16 assistências. Enquanto isso, a bot da inimiga tem 16 mortes. O Fake e o Echo também ficam com a maior parte das kills ali no bot. E agora o Fakezão tá fazendo 700 de Gold, rapaz. 700 e tá com 3 mil de Gold de vantagem sobre o Garen, cara. Uma vantagem muito, muito alta, beleza? Eita, prola. Virou quadrazinho, cara. Pode ter Penta, hein? Pode ter Penta. Vamos ver se o FQ deixa. Penta Kill da equipe vermelha. Aí sim, cara. Coisa linda, brother. Que coisa linda. Pentazinho bom, Penta honesto. Sem erro. Que maravilha, hein? Opa. Pegou ali o amigão. Ainda tem que sair. Não tem muito o que fazer aqui, não. O Faker vai ter que meter o pé. Não tem o que fazer, cara. Beleza. 6 barra 0 barra 7. Goldzinho bom aqui na frente. E aquele abraço. Ih, aquele abraço. Aquele abraço. Fakezão ligou ao Ghost. Utou. Será que não morre não esse menino? Ih, pode morrer, hein? Hum, é. O Flash quis economizar ali o Faker. Acho que foi minha boca, rapaziada. Foi eu que acabei matando o Faker. Vocês me desculpem. Acho que eu acabei matando o Faker ali, cara. O Fakerzão aqui agora fechou ali o colhedor de essência e se faz GG. Se faz GG. Nossa, eu não esperava isso aqui não, hein? GGzada, rapaziada. Uma gameplay muito boa e muito honesta aí do Faker. Beleza? Eu espero de coração que vocês tenham curtido. Se vocês curtiram, não esqueçam de se inscrever no canal. Não esqueçam de sentar o dedo no like. Muito obrigado pela presença de todos vocês e os meus mais sinceros e singelos. Valeu, irmão.